Morrei de nada e ela me viu Na rua da água, aguardando o fuzil E mamanei, vou um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do campeão Tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e na espera que eu tomo, 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 tomo Se controla a vida, vem por cima e na espera que eu tomo, 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 tomo Se controla a vida, vem por cima e na espera que eu tomo Agora sim eu tô mais tranquilo Tô indo, viu amor, beijo Tchau